Sejam de novo bem-vindos ao Jornal da Noite. Em Macau, a comunidade portuguesa reforça a presença com novos elementos. Fugidos da crise ou nem por isso, de artistas a empresários, futebolistas a advogados, vamos conhecer as ideias e os projetos dos recém-imigrantes nacionais na região especial da China. O Homem da Bicicleta foi o primeiro filme do realizador Ivo Ferreira, quando o viveu em Macau 4 anos, na passagem para a idade adulta. Acho que foi muito importante esta experiência macainse, através dos meus 18 aos 22 anos. Regressou 15 anos depois e realizou O Estrangeiro, um filme em busca. Houve um grande fascínio com a pessoa asiática e quis filmar Macau. O Estrangeiro vem tentar recuperar uma coisa, primeiras imagens muito sensoriais de Macau, imagens e cheiros, é uma deditiva de... é um revisitar. A atriz Margarida Villanova conquistou um papel num palco diferente. Abriu uma mercearia portuguesa com o marido e divulga Portugal, em Macau, com produtos regionais. Não posso deixar de destacar os nossos artesãos, que felizmente ainda estão no ativo e continuam a fazer trabalhos incríveis, como a Júlia Cota. Destaque esta boneca. Na terra do jogo, o jogo de futebol marca pontos. Filipe Duarte veio como profissional para o Benfica de Macau e não está sozinho entre os portugueses. Foi uma nova etapa na vida. Em Portugal as coisas não estavam assim tão famosas, então por que não experimentar? Foi uma aventura. Não jogava futebol em termos profissionais antes de vir para Macau. Jogo a médio centro e sou advogado em Macau. Galão! Galão! Estava em galão! Muito quente ao futebol! A aventura de vir para Macau comecei a vir para cá como pasteleiro normal. Tanto que eu tenho as duas funções de pasteleiro e cozinheiro. Depois achei que era a oportunidade de abrir o meu próprio negócio em Macau. Passados 23 anos, ainda me animo o facto de aprender todos os dias algo sobre a cultura, culturas diferentes. Na terra dos casinos, os cultos católicos sobrevivem intactos na memória e no cotidiano dos macaenses. Nós vemos Jesus através de todas as ruas, de todos os povos, entre a população. Já data dos nossos avós e bisavós e tem sido uma profissão muitíssimo concorrida que mostra a religiosidade do povo de Macau em si. São alguns exemplos de rituais e vidas lusas em Macau. O que vamos observar agora com mais pormenor são estrangeiros a pisar chão de Portugal na China. Duas matrizes que criaram uma síntese terceira, diversa. Um chão de Macau. Portugueses que chegaram a Macau foi com o Espírito de Aventura. Aquilo que a cultura portuguesa deu, transmitiu de diferente a Macau, é de certa maneira o tempero que dá graça a esta cidade. Que dá graça a esta coisa que as pessoas não percebem muitas vezes bem o que é, que é Macau. E que é uma coisa única. Estamos em cima dos 500 anos da chegada do primeiro navegador português à China. Jorge Álvares acercava-se de Macau em 1513. O território esteve sob administração portuguesa durante 442 anos. Já leva 13 anos de administração chinesa. O que é que subsiste aqui da herança portuguesa? De que forma se alimenta? Através da gastronomia é uma das respostas. E nem sequer é piada. Há muitos restaurantes portugueses em Macau. Mas a herança nacional persiste também de pedra nos monumentos que contam o percurso histórico. Outra marca lusa, bastante reforçada até pela administração chinesa, é a calçada, o chão que eles pisam. Mas sobretudo a língua portuguesa tem presença física visível nas ruas, por todo o lado. Ou apenas nas placas das ruas. Mas de que outra maneira poderíamos nós saber que o imefante do Henrique está em Macau. Mas é nas placas, é nas instituições públicas, é nos transportes que passam, é nos bancos, nas lojas. Por todo o lado é como um filme com legendas em tradução simultânea. As duas línguas oficiais, português e chinês. Mas o humano se valer mais a outra. Porque é preciso não ter ilusões? Estamos na China e a língua mais falada é o cantonês, variante de mandarim. A língua turística é o inglês. A língua portuguesa é a sinal folclórico que poucos descodificam, embora seja a presença desejada. O português manteve-se porque é um desígnio da República Polar da China. Quando a República Polar da China decidiu que Macau tem um papel a desempenhar na sua planificação económica, porque há os países todos de língua portuguesa com quem a China está interessada em estabelecer e reforçar todos os laços económicos. Quer dizer, é preciso que haja gente formada e é preciso que haja um sítio onde as pessoas que vêm de um lado e de outro se sintam à vontade. E Macau, portanto, tem essa função. É grande sala de visitas e de trabalho para juntar essas pessoas. Por isso eles lhe chamam a plataforma. Com a presença de portugueses, os chineses fizeram fórmulas. Macau foi um laboratório político-económico e cultural que lhes deu muito jeito. Como comerciar com o ocidental? Isto para Macau teria sido já pensado há bastante tempo. Mesmo muito antes da transferência à soberania. Porque as coisas não acontecem assim por acaso. Os chineses são muito calculistas, sabem o que querem. Os chineses não têm estratégias de curto prazo. É paciência de chinês. Estamos então esclarecidos. O cultivar da presença portuguesa faz parte do discurso oficial do governo de Pequim. Macau é um trampolim para conquistar o mundo que fala português. Nesta região administrativa especial, em 560 mil habitantes, uns 100 mil têm passaporte português. Mas entre esses, apenas 3.500 vieram de Portugal e menos de 400 chegaram nos últimos anos. E mesmo com falta de mão de obra, nem tudo são rosas, nem facilidades. Nós temos um ano a preparar a abertura desta loja. Para além do trabalho em campo dos fornecedores, a construção do site, plano económico, enfim, para além daqueles passos todos para abrir uma loja, viemos cá e estivemos cá. Porque só estando aqui em Macau é que se consegue concretizar as coisas. É um projeto de meio da margarida. Nós não estamos a pegar nas jardins do Bordalponheiro e a fazê-las na China. Tudo que está aqui é feito em Portugal. Por outro lado, trabalhamos com pequenas empresas, com empresas quase caseiras. Nós corremos o país de norte a sul. De Sendim, de Trás-os-Montes, trouxemos estas algeveiras. Também é uma família encantadora. São umas senhoras muito simpáticas. Maria Sona de Castro. E que ainda fazem estas tradicionais algeveiras. Sendim, de Trás-os-Montes, até Tavira, onde trouxe a flor do sal. Nós fomos buscar quase os produtos todos a casa dos próprios. Assim como fomos buscar a filigrana. Para o amigo. Os lenços namorados. Os lenços namorados. Esta senhora é uma senhora encantadora, a dona Inês, que é casada também com um outro artesão, que ele faz brinquedos em madeira e ela faz borda-leste dos namorados. Nós a fazemos a nossa vida, contribuímos também que umas 40 empresas beneficiem também um bocadinho deste projeto. Os sanários vieram de Valentejo, já fizeram uma grande, grande, grande caminhada. Vieram de Contentor. Eles vieram de Contentor. E foi o meu marido que é muito chiquitoso, que os restaurou a todos. Do Alentejo, que são duas irmãs amorosas. Trabalham juntas desde os 18 anos. Este é o amor cego, que para mim é das peças mais bonitas que elas têm. Naqueles às vezes ajudar a matar saudades. Temos um azeite permeado com dália de ouro. Depois criámos o nosso vinho. O nosso vinho? Sim. O branco, o rosé e o quinto da adega de palmela. Foi uma parceria que vinha muito à venda em Macau. Mas nós queremos ter o nosso. Vinhos portugueses é a aposta principal de Luísa Herédia. Há 23 anos em Macau, a trabalhar em hotelaria e turismo, resolveu investir na importação. Vagadinho estão a começar agora os vinhos a entrar nos vários restaurantes, nos hotéis, nos casinos. O que é que é preciso para que o vinho entre, em termos de produto? É o preço. Vamos lá. Os nossos vinhos já são todos bons e não são só os nossos. E os chineses quando gostam de um vinho, pronto, se há um que gosta e fazem uma festa e falam aquilo, pois é, como qualquer outra coisa, como qualquer outro produto. Pois é, é o negócio chinês, não é? Logo, são às centenas, milhares e por aí fora. Eu ainda não tive essa sorte. O negócio da China também ainda não aconteceu a Fernando Marques, mas os adi e sonhos não lhe faltam. Fui dos primeiros portugueses, depois da transferência de Macau, a fazer o negócio em Macau. Estava toda a gente a ir embora, foi quando eu achei que era a oportunidade de abrir. Realizar o meu sonho muito novo, se calhar muito mais fácil do que em Portugal, em termos de custos e tudo, não é? Pois, além do sonho, é também mostrar, neste lado do mundo, que nós estivemos aqui, mostrar que ainda temos algo para dar aos asiáticos. Outra marca profunda que permanece é a da religião. É muito importante, porque nós todos estamos a pedir perdão ao senhor, a gente de Macau tem muita fé no senhor espaço. É uma promessa que tem sido cumprida e tem sido posta em vigor, quer dizer, nunca houve uma falha, em todos os anos tem sido realizada a reprecisão, com toda a solenidade e com um numeroso acompanhamento a disposições mais, digamos, mais concorridas da história de Macau, não é? Trata-se de uma tradição já de longa data e que nós veneramos Jesus crucificado à altura de meditação. Há um momento plenio e anacrónico, suspenso no tempo. Há uma disparidade absoluta entre o ritmo lento desta cerimónia religiosa e o ritmo frenético desta cidade que não para. Aliás, para apenas porque a segurança a faz parar. Acho que ninguém poderá estar comodamente sentado em casa sabendo que o senhor está por aqui nos rios de Macau. Sempre mantém-me, mantém com paixão para o senhor, uma grande educação para o senhor. Como católica, também é uma boa altura para transmissão da nossa fé e Macau continua com esta liberdade religiosa, com esta religião que nós achamos que é muito importante para a nossa vida. E a precisão lá segue o espaço até à morada de repouso, por entre os hotéis casinos da península. Jogo em Macau não é só nos casinos. E aqui neste campo onde está a treinar agora a casa, Portugal em Macau e onde treina também o Benfica de Macau, o mais extravagante é que só se ouviu falar português. Senta! Levanta! Senta! Levanta! Jogo a defesa central no Benfica de Macau. Alguma vez imaginou que esse clube existia? Eu nunca tinha ouvido falar. Vou-lhe ser sincera, não. E como é que ia dizer assim? Mãe, estou no Benfica de Macau. É bom, é bom, isso é sempre bom. Estou aqui, estou aqui, também numa experiência nova. Arrasquei também, estou a gostar muito de estar aqui. Não sei, é só os saudades de Portugal, mas isso vai passando com o tempo. Consegui conciliar a oportunidade de jogar no Benfica. Surgiu desde cá cheguei, há sensivelmente quatro anos. À altura a equipa estava na quarta divisão. Era uma plataforma para conhecer pessoas e estar junto de portugueses. Uma pessoa está em Portugal, estava a jogar no Oriental, na segunda B, estava a fazer um part-time também e compensou vir para aqui. Era uma nova etapa. A ligação Benfica de Macau e Benfica em Lisboa funciona? Funciona. O Benfica é uma casa, tem as suas competências, é evidente, mas estamos ligados à casa-mãe. Assim é uma chama, isto está a ter subido. A primeira divisão? Sim, já estou no desporto há muito tempo. O Benfica já existe desde 1950 em Macau. É uma equipa que trabalhava muito jovens, há 26 anos, tem uma escola de futebol. Trabalha os jovens em Macau, faz um trabalho social muito grande para a comunidade. 8 a 8! E o que é que o está a fascinar mais? Ah, sim, tem mesmo os casinos, coisas enormes, tem aí coisas muito bonitas de se ver e assim, basicamente foi isso. Não estava à espera também, era de ver tantos portugueses, tantos restaurantes portugueses, assim, estava mais à espera de uma coisa mais chinesa, mas assim é melhor. O que o convenceu? Foi o ordenado que lhe ofereceram? Também, também, eu não sou casado, mas vivo junto, então, um casal novo neste momento em Portugal, as coisas não estão assim tão fáceis. A valores não pode falar? É mais do que ganhar o em Portugal. Tá bem, já multiplicou isso no jogo dos casinos, ainda não? Não, infelizmente não. Já experimentou? Já. Já houve tentativas. Então e se ganhar o milhão no casino? Se ganhar o milhão no casino, eu continuo a jogar. Levanta, levanta as duas mãos no ar. Está certo? Pode baixar. Vocês já podem encher, vai. É engraçado, por exemplo, que passearmos na rua e vermos as ruas em português e em chinês, ou não? Parece que estamos num filme da nossa vida, legendado, só para nós podermos passear. Quem vos ouvir dizer, falar, diz, meu Deus, o povo venham para Macau. Não acredito. Não querem cá mais? Não, toda a gente é da minha parte. Não é chato. Ok, acabou. Vamos começar. Senta. Houve um boom muito grande. Eu não me identifico com este Macau. O meu Macau é um Macau pacato. O Macau, que ao fim de semana eu podia andar na rua, ia fazer o meu passeio tranquilo. Hoje Macau, a cidade de Macau, não se pode andar no meio da rua. É impossível, muita gente. Isto não existe. Este é um ponto de fadas. Porque eu não sei até quando é que isto existe. Será que isto vai aguentar-se? Ou seja, cuidado com a prosperidade. É a questão que o arquiteto Carlos Marreiros também se coloca. É o receio de todas as pessoas sensatas. A dependência da economia de Macau, tanto só no jogo, abafa tudo o resto. Isto é grave. Porque imagine que num futuro próximo, Cantão resolva liberalizar o jogo, o governo central. Macau morre. Macau é abafado. Diversificação económica e investir nas indústrias culturais é essencial. Foi o que motivou a mudança para o bairro histórico do Tapseac, do arquiteto ganhador de um primeiro prémio com o design do pavilhão de Macau em Xangai, na Expo 2010. Como é que o Carlos está a pensar defender-se desta seguida a pique de Macau? Além de ter trazido o meu ateliê para este espaço que é bonito, abrimos este espaço cultural onde trazemos gente de todo o mundo. Damos o exemplo, restaurar o patrimônio. Tudo isto era um bairro social, de restaurar este bairro e trazer vida. Com a loja no mesmo bairro do arquiteto, Margarida Vila Nova e Ivo Ferreira partilham o gosto pela opção cultural, com a aposta nos produtos portugueses. Os nossos produtos são muito apreciados cá fora. A ocupação recente não impede a profissão anterior. Margarida Vila Nova vai continuar a ser atriz e a deslocar-se a Portugal para filmar. Ivo Ferreira tem ainda muitos filmes para realizar, depois da sua interpretação íntima de ser estrangeiro em Macau. É um filme que trata de uma procura do que é que nós deixamos no espaço, o que é que os espaços deixam em nós, o que é que nós nos influenciam, o que é que nós ficamos nos sítios, ou sai ficar alguma coisa. Eu sou meu filho, eu sou meu filho. Eu gostaria de trazer ele para o março, para o mundo do meio da China. Para ele dizer que o mundo só é o nosso pequeno lugar. Eu sou meu filho, eu sou meu filho. E aí E aí Obrigado.